Novas skins chegando no Honor of Kings, meus queridos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre as novas skins do Liu Bei, Lady Sun, Yao, Wigguzi, Tai e muito mais. Vem comigo caso você não me conheça, eu sou o Victor do canal Inutilizando e bora lá pra mais um vídeo. Essas skins foram anunciadas e vazadas por vários criadores de conteúdos e eu trouxe aqui as informações aqui pra vocês. Se vocês querem ver mais informações do Honor of Kings, não se esqueça de deixar seu like caso não tenha deixado, se inscrever no canal caso não for inscrito, hiper, se inscreve aqui pra geral e bora ver essas skins lindas começando com uma nova skin do Yao, que vai chegar aí no nosso servidor, tá? Uma skin lendária, muito bonita, que provavelmente chegará no final de setembro aqui no servidor global do Honor of Kings. Fique aí com os efeitos de exibição e de entrada dessa skin. Fique aí com os efeitos de exibição e de entrada dessa skin. Fique aí com os efeitos de exibição e de entrada dessa skin. Fique aí com os efeitos de exibição e de entrada dessa skin. Fique aí com os efeitos de exibição e de entrada dessa skin. Já é um bacto! Apenas de transformação para a família. O que você é o jogo? Apenas somente de ser a espada. O que você tem que estará com a família. Mas que você tem que estará com sua vida. Apenas que você tem um bacto! Você tem um bacto! Eu vou fazer um bacto! O que você tem um bacto! Um bacto! Seja o bacto! Um bacto, um bacto! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E além disso, temos uma nova skin do Zwangzi, para chegar no nosso servidor, o Baleia vai receber uma skin lendária linda que já foi anunciada até em game nessa nova skin. Fique também com os efeitos de entrada de partida dessa linda skin lendária do Baleia. Aproximadamente, é um grande de toda mais. Deja em se encontrar uma ação e refraçar no Senhor. Aproximadamente, não toucha o exigente para fazer uma corrida. Aproximadamente, ela se enquirar em problemas que não começou. Aproximadamente, ela acontece mais uma vez, até o exigente de ser um bom. Ah, meus queridos, temos a nova temporada do One of Kings chegando no dia 25 do 9, e essa nova temporada vai ter a sua nova skin de temporada que é a do Guiguzi, beleza? Fique aí com os efeitos de entrada da nova skin do Guiguzi que vai chegar no nosso servidor e também com uma nova skin do Tzai que vai ser a skin de temporada lá da China da temporada 37. Fique aí com os efeitos de entrada de partida de ambas as skins. A grandeza de partida de partida de partida Tchau, tchau. 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 . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Se você gostou e tá vendo o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar seu like Caso não tenha deixado, se inscrever no canal caso não for inscrito Compartilhe esse vídeo pra geral, comente aí qual é o skin que você mais gostou Hype esse vídeo, não se esqueça, aqui no comentário fixado Tem o meu canal de lives, lives de segunda a sábado Aqui no Youtube, no canal da Roitinha Segue lá pra você sempre ser notificado E também na descrição tem minhas redes sociais E meu outro canal que é tudo na rouba Inutilizando BR Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui E eu fui, tchau